E aí os atletas recebendo a lua cheia como um presente, todos os atletas, eu diria que todos os atletas do mundo inteiro, de todas as modalidades, atletismo, basquete, infelizmente o nosso Brasil não venceu a seleção de Porto Rico, mas ainda está na briga, enfim, todas as, o judô, enfim, todos os atletas do mundo inteiro. Você é confirmando aí a classificação final dos 3 mil metros com obstáculos, o Kiprukto, conquistando o ouro, a prata para o Kenboy e o Matelong, com a medalha de bronze, os 3 quenianos. Domínio do Quênia, vai encher o pódio. E olha, agora há pouco a Yelene Zimbaeva tentou superar o Sarrafo em 4,80 e não passou na primeira tentativa, hein. Tentar ver o resultado final aí da prova dos 800 metros do feminino. Tepkosgei com ouro, Ben Hassi de Marrocos, né, com a medalha de prata e a espanhola com a medalha de bronze. Esses dois ouros do Quênia e mais o terceiro da maratona masculina no primeiro dia de prova, né. A Yelene Zimbaeva. Aí a imagem é recuperada, né, vai mostrar o salto dela, vamos ver. Ela tentando passar por 4,80. Não entrou bem, aí o torcedor. Sentiu, né, o erro da Yelene Zimbaeva, mas ela tem outras duas tentativas para tentar passar essa marca. O erro foi na corrida de aproximação, ela entrou rápida demais. Essa é uma prova que você tem que estar muito ajustado, muito certinho, para você poder realizar o salto. Porque você tem que transformar toda a força, toda a energia que você utiliza na corrida para envergar, né, fazer com que a vara envergue ou quase que dobre, né, para poder projetar o corpo para transpôr o Sarrafo. Com isso, se você entrar muito rápido, a vara pode te projetar muito para frente. E aconteceu o que aconteceu com a Yelene Zimbaeva, que com as pernas subindo, acabou batendo no Sarrafo. E algumas que acabam batendo quando estão descendo, porque estão com pouca velocidade. E ela saiu um pouquinho da prova, né, ela saltou, o último salto que ela fez foi em 4,65. Aí passou 4,70, 4,75, não saltou, né. Quando veio para o 4,80, talvez tivesse esfriado demais, tivesse saído um pouquinho da prova. E a Yelene teve uma imagem interessante, né, que mostrava a melhor marca, as imagens virtuais ali, melhor marca. A oitava marca, né, que é a classificação ali, veja, a americana, a Tayana, ela não conseguiu ficar entre as oito melhores, né. A marca azulzinha ali mostrando o oitavo tempo. E veja só, impressionante, né, a distância mínima, né, muito pequena que existe entre a melhor e a oitava marca. Lembrando que só oito avançam para a próxima fase, para mais três saltos brigando pela medalha. A tentativa aí da Tayana, a medicina melhorou, né, foi para 6,47. Mas veja lá, 6,47, ele rende apenas a décima colocação. Ela era a décima primeira, agora está em décima. Então não vai conseguir avançar para a próxima fase americana. E aí, Helena Izimbaeva, no salto com o Vara, a russa se prepara, ajeita o cabelo, prende ali o cabelo e vai. E vai então para seu salto, para sua segunda tentativa, para tentar passar pelo sarrafo a 4,80. Passando ali, Magnésio. As mãos ali, para que as mãos não escorreguem. E um preparado, né, que é, como disse a Fabiana Moura em uma entrevista que ela me deu há um tempo atrás, um preparado que passa de geração em geração, gerações de saltadores, né, do salto com o Vara, passaram de pai para filho. E ela herdou isso do Elson, do Elson que é o seu técnico, a Fabiana Moura. E aí a Helena Izimbaeva tem o próprio preparo, né, especial dela para poder fazer aí, para que possa segurar, né, segurar com bastante firmeza ali na Vara. É o Atlético que passa até um refrigerante ali na Vara para ficar mais firme, para não escorregar. Lá vai a Helena Izimbaeva para 4,80. Ela passou. Agora ela voltou para a prova. Nessa de ela não soltar as duas marcas anteriores, ela deixou fora de movimentação, né, de mobilização por um bom período. Foi para 4,80. Veja, passou direto, nem tocou no sarrafo. Superando 4,80 metros e centímetros e vibrando a Izimbaeva. A Mauro Imagem no salto de distância fez 6,83 metros. 73, 6 e 73 a Mauro Imagem. Continua na sexta colocação. A Mauro Imagem no salto de distância. stinks. Voltamos aí para o salto de distância. Chegando perto ali do... Da melhor marca. Atleta da Rússia. É a Tatiana Cotova Nem tábua pegou É Se tivesse pisado na tábua ali Teria melhorado um pouquinho, né? O seu salto Foi muito conservadora Acabou falhando aí no seu salto Veja que ela não melhora a sua marca, né? Tatiana Cotova faz 6,75 Ela tem 6,80 É a quinta colocada A Cotova aqui das quatro russas Que estão nessa final É a que tem menos expectativa de medalha Aí a Tatiana Lebedeva Com 7,3 A única que conseguiu passar dos 7 metros Ela é a primeira colocada Vai tentar melhorar a sua marca Pediu as palmas do público Lá vai a Lebedeva Melhorou, hein? Ou então Fez exatamente a sua marca ali Tava beliscando aquela linha vermelha ali virtual Marcando o melhor salto Vamos rever A Lebedeva Justinha a marca Realmente Aproveitou muito Você perceba aí A penúltima E a última passada No momento em que o atleta Abaixa um pouco o CG Ou seja, ele traz O quadril um pouco mais pra baixo Na penúltima passada E sai em suspensão Pra poder pegar a tábua subindo E realizar um bom salto Repetiu o salto Olha lá 7,03 Impressão que ela tá brigando com o técnico dela Vai pra segunda tentativa de 4,80 No salto com o vara É, a Fio Fanosa não passou Ela que esse ano O máximo que ela soltou esse ano Foi 4,76 Só tem mais uma tentativa Pra passar os 4,80 E agora vamos acompanhar A prova dos 400 metros com barreiras Para mulheres Prova semifinal Serão duas séries As semifinalistas Estarão buscando aí Os lugares na final Bom Como é que funciona A classificação São as duas primeiras De cada série E mais os dois melhores tempos Então são 3 séries São 3 séries semifinais As duas primeiras De cada série E mais os dois melhores tempos No geral Vamos lá então Balizamento aí da primeira série A primeira série semifinal Dos 400 metros com barreiras Caliz Spencer Da Jamaica Tá na raia de número 2 Mais uma vez A raia de número 1 vazia Que é muito utilizada ali Desgastada Pelos demais corredores Das provas mais longas Então Ela fica vazia Nessas provas mais rápidas E é utilizada a raia de número 9 Mais externa Susana Reinova Da República Tcheca Evigenia Isakova Da Rússia Jana Ou Jana Hollinson Da Austrália Depois tem a britânica Tasha Denver-Smith Depois Tetiana Tereshuk Antipova Na sequência Dos Estados Unidos E pra fechar Erika Martinson Da Suécia Tá aí A série interessante Que tem a Jana Hollinson Da Austrália Que vem correndo Muito bem esse ano Tem a terceira melhor Marca do ano No mundo A Isakova Da Rússia E a Tina Johnson Dos Estados Unidos Tina Johnson Que tem a segunda melhor Marca do mundo Esse ano A melhora da Tiffany Ross Williams Que tá na última série Semifinal O recordista mundial Vem na segunda série Que é a Yulia Pechequina Record estabelecido Em 2003 O recorde mundial De 52 segundos E 34 centésimos Prava que exige Força Técnica E uma mescla ali De resistência E velocidade 400 metros E muita força E técnica Pra passar Pelos obstáculos É exatamente Potência e flexibilidade Também A altura Da barreira Tá de 76 centímetros Do solo Dez barreiras Expectativa antes da largada Silêncio no estádio em Osaka Semifinal dos 400 metros 400 metros Com barreiras É o mundial de atletismo Pra você As duas primeiras Avançam Pra final Garantem vaga na final Mas se a série for forte Pode rolar ainda Uma classificada ali No tempo geral Mas aí a série tem que ser forte De uma série interessante Que a Howlinson e a Tina Johnson Vem fazer um duelo muito legal E as atletas Em todas as séries Elas todas vão estar correndo forte Porque Como o nome próprio Já diz Campeonato Mundial São as melhores do mundo E elas querem fazer Realmente o melhor Pode acontecer De entrar Por tempo Mas essa série O que me parece Não tá tão forte Assim É só A atleta Que tá correndo Na raia 5 É a Howlinson Jana Howlinson Da Austrália Vem ali Vem pra vencer Foi forte Ela soltou E fez 53 e 57 Correu próximo Do resultado Do melhor resultado Pessoal dela De 53 e 22 E tem como melhor resultado Da temporada Desse ano ela 53 e 46 Talvez o seguinte A série foi Foi fraca Não foi forte Mas A Jana Howlinson De Sto Exatamente Ela tava Sobrando na prova Olha lá Como ela vem Já com uma larga distância E começa a dosar Nos últimos metros Garantido lá A primeira A primeira colocação E a vaga E depois na raia Número 6 A taxa Denver Smith Da Grã-Bretanha Também garantiu Olha aí Mergulhou pra passar Em primeiro Em segundo Quem destituou Completamente Foi a Tina Johnson Chegando em quinto lugar Completamente fora Dessa final Tá aí 53 segundos 57 Centésimos O tempo da australiana Jana Howlinson Ah que saudade De ver a Kim Batten Correndo Correndo no campeonato mundial Ela que tem o recorde Do campeonato mundial Com 52 segundos E 61 centésimos Americana Voltamos pro salto Convara E a Vanessa Poslac Da França Acabou não conseguindo Passar aí Pelo sarrafo Veja aí Veja aí a francesa Vanessa Poslac Que não conseguiu Passar Derrubou o sarrafo Até o com Com as pernas ali Não entrou Como deveria Foi a segunda tentativa Pra 4 e 80 E ela não passou Deve ser confirmando A classificação dos 400 Jana Howlinson Tasha Danversmith A australiana E a britânica A avançando E a Evgenia Izakova Da Rússia Que chegou em terceiro Vai ficar torcendo Pra que o tempo dela De ir Lá no final Tempo geral Mas é difícil Pré-olímpico Pré-olímpico de basquete Hoje pra você Ao vivo No Sport TV A partir das 9 da noite Horário de Brasília Tem Brasil e México Mais cedo Vocês já acompanham O pré-olímpico de basquete Às 4 e meia da tarde Horário de Brasília Tem ao vivo Venezuela e Uruguai Às 7 da noite Canadá e Argentina E à meia-noite Porto Rico e Estados Unidos É, desistiu, né? Saiu da prova Eu acho que era A terceira tentativa dela Tá, e se despediu Atlântica da República Tcheca A Katerina Badurova Ela viu que não daria Então acabou abortando Aí o seu salto E se despede Olha lá Terceira tentativa Três xizinhos pra ela Nos 4 e 80 Mas por enquanto Ela tá em segundo, né? A Tcheca ali Tem que secar agora Os rivais A Eliane Zimbaeva Vai liderando A recordista mundial Que já conseguiu passar E por 4 e 80 Na segunda tentativa Também pra 4 e 80 Também não conseguiu É, Felfanova acabou não passando Felfanova Svetlana Felfanova Russa Que tem como melhor marca Na carreira 4 e 88 No ano 4 e 76 Ficou difícil pra ela 4 e 80 Também terceira tentativa Tá na terceira colocação Aí a Mônica Pirec Vai lá pro salto A Felfanova Me lembrava que o Robson Caetano Ela é a ex-recordista mundial Antes do surgimento da Isimbaeva Do evento em Isimbaeva A partir do meio de 2003 Ela dominou completamente E olha ela já garantiu o ouro A Isimbaeva já garantiu A medalha de ouro A prata Pra Badorova E o bronze Pra Felfanova Então já está formado aí o pódio do salto com vara Nesse mundial de atletismo em Osaka no Japão Mundial 2007 A campeã Mais uma vez E a Eleni Zimbaeva Mas a prova ainda não acabou pra ela não Ela pode tentar o recorde Vai tentar voos mais altos Falando em voo Na prova do salto em distância A russa Tatiana Lebedeva Continua liderando a prova Com 7 metros 3 centímetros Neide Gomes De Portugal Naide Gomes De Portugal 6 e 87 A segunda E a Ludmilla Colchanova Com 6 e 84 Está na terceira posição As brasileiras A Malra Imagem Está na sexta posição Com 6 e 73 E Keyla Costa Com 6 e 69 Está em sétimo lugar Você já viu lá A Biker da Rússia A Americana Leach A Walker da Jamaica Hwang da China E aí a Pechenkina Da Rússia Ela que é a atual Recordista mundial Dessa prova Dos 400 metros Com barreira Yulia Pechenkina Fanny Halkia Que é grega Depois vem Do Cazaquistão Tatiana Nazarova E para fechar Alemã Cristina Krohn É a Fanny Halkia A grega Ela é campeã olímpica A expectativa daqui a pouquinho Vamos então para a largada Dos 400 metros Com barreiras Prova Semifinal Lembrando que as duas primeiras Se classificam E depois Outras duas Pegando ali Os melhores tempos No geral Das três séries Semifinais Olha Mauro Henriga Maggi pulou 6 e 80 Agora lá no salto de distância Mais uma vez Silêncio Ali no estádio Daí a largada Para a semifinal Segunda série Semifinal Dos 400 metros Com barreiras Para mulheres Vai tentando se destacar Lá Fanny Halkia Da Grécia Campeão olímpica A Pechenkina Não está querendo deixar Ela fugir não Está em cima Está correndo em cima dela Ela está na frente Vai fazer a curva Vai aparecer a frente Pechenkina Recordista mundial Vem contornando a curva Ali já nos 200 metros E agora entra Na reta final E entra bem à frente Bem à frente E o dia Pechenkina na Rússia Agora é só controlar Vem apenas administrando As duas Primeiras se classificam Para a final Vem forte também Ali a chinesa Vem a Pechenkina Para passar na frente Primeira colocação Para ela E a Hwang Shao Shao Hwang da China Em segundo E a Halkia que vinha muito bem Ela teve que trocar de perna De ataque De barreira Encurtou demais Deve ter travado a musculatura E perdeu muito tempo Acabou em quinto lugar Acho que a chinesa acabou Acho que a chinesa bateu Até o recorde nacional Ela veio forte Agora a grega Olha só Teve que trocar de perna Para atacar a barreira E ficou Ficou Mas estava já difícil Para ela E depois acabou Falhando na passagem Da barreira E acabou de vez A prova para ela Não vai conseguir Nem classificação Para os tempos Olha como ela Passou mal ali E a Shao Shao Hwang Acaba entrando em segundo lugar E ela que estava Com uma briga Com a Melanie Walker Pela raia Pela raia de dentro Acabou levando a melhor A prova que acabou Tendo um tempo Mais alto Do que o Da série anterior A Diana Hollinson Da Austrália Venceu com 53 e 57 A vitória da Peixenquina Foi de 53 e 82 Limpando ali Nivelando A caixa de areia A organização ali Para essa prova Do salto em distância Na base Das palmas Se prepara aí A coach Anova Que é a terceira colocada Com 6'64 A Tatiana Lebedeva Da Rússia Continua na frente Com 7'03 Vamos ver a outra Rússia ali O de Mila Coach Anova É, não conseguiu superar Ali a linha vermelhinha A linha virtual Que mostra pra gente A primeira colocação Aquela marca de 7 metros E 3 centímetros Da coach Da Lebedeva Moreno E uma coisa muito curiosa É que numa fração de segundos O atleta pode sair da prova Ela que estava muito concentrada Para esse salto Ela num determinado momento Ela olhou para o lado E ela saiu Saiu da prova E retornou Começou a corrida E começou a corrida De maneira errada Claro Ela fez uma boa aproximação Na tábua Um salto relativamente bom Porém Ela saiu da prova Num momento em que Olhou para o lado Ela procurou alguma coisa Que ela não viu E aí E Helena Zimbaeva Mais uma vez Você no vídeo E a coach Anova Na tentativa de buscar Na ânsia De buscar mais chão Na fase de pouso Na fase de finalização Do salto Acabou se desequilibrando O tronco projetado Para trás E o que fica A marca que fica Que conta É o último ponto Que o corpo toca o chão Próximo da tábua de impulsão Preparou o sarrafo Lá para 5 metros E 2 centímetros Aí Helena Zimbaeva Que vai tentar Já garantiu a medalha de ouro Vai tentar Agora o recorde mundial O recorde mundial Que é de 5-0-1 Estabelecido no último Campeonato Mundial É muito difícil Apesar de ser Aí Zimbaeva Passar dos 4 Da patamar dos 4,80 Para os 5 e 2 Assim Concentração E a oração Da Helena Zimbaeva Vai com as palmas Da galera Querendo o recorde mundial E Helena Zimbaeva Para 5-2 Não conseguiu Aí na primeira tentativa Se ela não tivesse Com tanta pressa Fizesse uma projeção Maior Tentar os 4,90 Depois os 4,96 4,98 E aí Partir para o recorde mundial Talvez tivesse mais chance Inclusive ela tem uma premiação Cada recorde mundial Conquistado Olha lá De 4,80 Para 5,2 E ela já garantiu o ouro Agora resta Melhorar a marca mundial dela Vamos para a terceira e última semifinal dos 400 metros com barreiras para mulheres Tiffany Williams aparecendo na imagem Tiffany Ross Williams Valdão Ivanova da Rússia E depois vem a grega Cristina Hansi Neag Aí a concentração da Ross Williams Na Tiffany Ross Williams Na Tiffany Ross Williams dos Estados Unidos Semifinal dos 400 metros com barreiras Lembrando que na segunda série quem venceu foi a Pechenkina A recordista mundial E a primeira série foi vencida pela australiana Jana Hollinson Partida Levimos de pertinho a concentração A concentração da Williams A largada para a última série semifinal dos 400 metros com barreiras Para mulheres As duas primeiras garantem vaga na final E o juiz de lá Tem alguém que queimar a largada Bem forte ali ó Na raia De número 8 A Manolash da Romênia Mas Vamos ver aí depois a próxima curva A Tiffany Williams Vem à frente Depois dessa última curva aí Vai ficar Na liderança Mais uma briga ferrenha ali com A Ana Jensien Da Polônia Mas a Tiffany Williams ainda à frente Força polonesa As duas primeiras se classificam Vai ter briga aí nessa chegada A Tiffany tá ficando E não fica nas duas primeiras colocações